Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de três perfumes com nota de baunilha Como nota principal, a nota de baunilha O primeiro perfume é o Altair, da Parfum de Marli Ele foi lançado em 2023 e tem uma leve hype, ou grande hype, não sei aí Entre os influenciadores, né? O pessoal fala muito bem desse perfume Ele é vendido como perfume masculino, mas ele é bem unisex O outro é o Mercedes-Benz Clube Black, né? Comprei, já falei dele aqui em algum vídeo O Altair, eu tenho uma amostra Comprei diretamente no site da Parfum de Marli E o outro perfume é o Espirituoso Dublivania, Dublivania, da Guerlain Que se você é assido aqui no canal, se você assiste todos os vídeos Você não deve mais aguentar me escutar falar desse perfume, né? Eu sempre falo dele, deve ser o terceiro ou quarto vídeo que eu falo de novo do Espirituoso Dublivania Mas, gente, fazer o que, né? Baunilha é baunilha, eu gosto muito de baunilha E eu vou acabar me tornando especializada em baunilha De tanto que eu faço vídeo de baunilha aqui nesse canal E tanto que eu tenho usado perfume de baunilha também, né? Por que eu resolvi falar desses três perfumes? É porque eu vim aqui no Fragrante que o pessoal comparou eles, mais ou menos Dizendo que um lembrava o outro e tal e coisa Então eu vim aqui, né? Tirar as provas, a prova dos nove Será que... Substitui? Será que quem tem eu não precisa ter o outro? Será? Então vamos lá, gente O primeiro perfume que eu vou falar é o... Vou começar com o da Guerlain Porque, né? Se você já assistiu os vídeos anteriores, você já tá careca de saber O tanto que eu gosto desse perfume É um perfume de baunilha, gente, perfeito Se você tiver que escolher um só perfume de baunilha Na sua coleção, tiver que ter um só Escolha o Espirituoso do Bivania, da Guerlain Ele é maravilhoso, gente Ele tem muito... Primeiro que ele tem muita nota de baunilha Assim, a baunilha tá ali generosa Segundo que é um perfume licoroso Ele é um perfume esfumaçado É um perfume complexo É um perfume que tem uma fixação enorme Fixação padrão Guerlain 24 horas na pele Então você... Acaba até economizando Você não precisa passar 10 mil borrifadas com ele, né? Ele fixa bem Ele dura o dia inteiro Enfim, só a perfeição Ele vai evoluindo ao longo do dia E vai ficando cada vez melhor Com aquelas notas, né? Essensadas, ambaradas, maravilhosas Que a Guerlain sabe fazer com perfeição, né? Não tenho nem o que dizer Notas balsâmicas, pra quem não sabe São as resinas, né? Que saem das árvores De algumas plantas Algumas árvores Algumas folhas Árvores e folhas Principalmente, né? A flor que eu saiba Não tem resina Eu sei que na árvore do pinheiro Quando a gente quebra a agulha do pinheiro Sai uma resina ali de dentro Que é muito perfumada Então notas balsâmicas São essas notas Das resinas Que saem das árvores, né? Como a nota de beijão, por exemplo Que é uma resina Que sai de uma árvore E que é utilizada Pra fazer incenso, né? A gente queima aquela nota de beijão Pra perfumar Porque é um incenso natural Então, gente Esse é o espirituoso do Blivania Ele tem Uma pirâmide Em vista dos dois Outros, né? Do Altair e do Mercedes Benz Ele tem uma pirâmide Um pouco mais complexa No quesito notas florais Ele tem um acorde floral De Lang Lang Rosa e Jasmine Que você vai sentindo Ao longo do tempo Mas a nota principal É sem sombra de dúvida A nota de baunilha Principalmente Não é um perfume floralzão, não É um perfume com muita baunilha mesmo Em seguida Vamos falar do Mercedes Benz Club Black O Mercedes Benz Club Black Por sua vez É o mais ambarado Ele Não que ele não tenha tanta baunilha Ele tem muita baunilha também Os três perfumes Têm muita baunilha Entenda isso de uma vez Só que um vai puxar Mais pro ambarado O outro vai Puxar mais pra baunilha Baunilha Que é o espirituoso do Blivania Realmente é uma baunilha Mais licorosa ali Que eles colocaram Já o Mercedes Benz Ele puxa pra uma baunilha Mais ambarada Ele também tem notas De beijuan Como no perfume da Guerlain Ele também tem notas Incensadas Fumaçada Só que o toque floral dele Tá mais leve É um toque de jasmin Mas é Imperceptível Eu não sinto jasmin nenhum nele O Mercedes Benz O Club Black Pra mim o problema dele É que faltou Profundidade no perfume É um perfume que Faltou intensidade Faltou complexidade Faltou desempenho Também ele não tem Mas a gente dá um desconto Porque é um perfume Que é eau de toalete Então gente Ele tem um preço acessível Ele é um eau de toalete Então O pior dos casos Você reaplica ele Ao longo do dia Eu acho que faltou Nesse perfume também Porque Eu acho que faltou também Nesse perfume Um pouco de coerência Porque ele é vendido Como perfume noturno Clube Black Então imagino que seja um perfume Que foi pensado Pra ser um perfume noturno Um perfume pra você Em uma boate Mas Ele não tem Aquele peso Aquele Aquela intensidade Aquela consistência De um perfume noturno Gente Então pra mim Ele ficou muito diluído Então isso que eu não entendi Mas isso É uma questão Pessoal minha Uma questão de gosto pessoal Porque Imagino que Como é um perfume Vendido pro grande público Tem gente que não tá Tão acostumada A usar tanto perfume assim Então vai acabar De repente Achando que ele é Um perfume forte Intenso e tudo mais Eu Pro meu Nível Tendo em vista O que eu já tenho Na minha coleção De perfumes Mais encorpados Mais noturnos Mais quentes Mais ambarados Mas tudo isso aí Que vocês quiserem Eu achei que Ele ficou diluído Mas se for uma pessoa Que nem tem Tanto perfume assim Que Sei lá Sabe Tem pouco Conhecimento Da perfumaria Ou Ou se não Uma pessoa que realmente Não tem O costume De usar Esse tipo de fragrância De repente Pra essa pessoa O perfume vai ser Um perfume intenso Forte e tudo mais Pra mim não foi Porque eu tô acostumada Com outros tipos de perfume Então Pra um perfume Noturno Pra mim Ele faltou Ficou devendo Na fixação Também Porque imagina Sei lá Sei lá A gente sempre espera Que o perfume Noturno Tenha uma fixação Muito boa Pra durar a noite Inteira Imagino eu Mas assim Pra mim Ele não teve Essa fixação Toda Tirando Essa parte Do desempenho Do perfume Da complexidade Do perfume Ele é um perfume Linear Então é um perfume Realmente mais simples Um perfume mais feito Pra agradar mesmo Ele não deixa De ser um excelente perfume Apesar disso Né Desses pormenores Assim que eu falei Ele é um excelente perfume O Mercedes Benz Ele é muito agradável Ele não é super doce Ele não é bobinho Não é um perfume Que você já sentiu Em um monte de lugar Como outros perfumes Apesar de ser vendido Como um perfume masculino Ele Não tem aquelas notas aromáticas Barbershop Como a gente está acostumado Na perfumaria masculina É Ele é um pouco mais Vamos dizer assim Um pouco mais diferenciado Um pouco mais original Né Em vista de Outros perfumes masculinos Mais comuns Então Não deixa de ser Um diferencial Né Ele é uma proposta Diferenciada Pra um perfume masculino Então É bom É um perfume Que se Eu pra mim Ele é diurno Por isso que eu fiquei Né É Um pouco complexada Assim Perplexada Perplexada Gente Estou inventando Um monte de palavra Que não existe Eu fiquei um pouco decepcionada Do perfume Aqui eu esperava Que ele realmente fosse Um perfume noturno E pra mim Gente Eu posso passar Esse perfume de manhã E ir trabalhar no escritório Se eu quiser Porque ele Não é essa bomba toda Sabe Ele é mais tranquilo Mas é uma fragrância Muitíssimo boa E pra quem ama A baunilha Ela é sem defeitos Tá A fragrância realmente Ela é muito bem feita Muito boa Em seguida Vamos falar do Altair Da Parfum de Parly Que é um perfume Que foi lançado ano passado E já tem muita gente Né Muito blogueiro Falando desse perfume Falando que ele é muito Muito bom Então bem gente Temos muita baunilha Temos muita baunilha nele Temos notas incensadas Temos sim O Elimi O Elimi é uma nota incensada Que tem um toquinho Mais fresquinho Quase alaranjado Sabe Faz pensar um pouco Notas cítricas O Elimi Já o Benjoan Me faz pensar Uma coisa mais abanilhada Mais docinha Então o Benjoan Ele realmente se completa Com a baunilha Né Já o Elimi Não Ele dá um toque mais fresco Pra mim é um incenso Uma resina de árvore Também Mas ela é um pouco Cheira mais fresco Mais puxado para o cítrico Não é cítrico Tá Não é Não leve ao pé da letra Mas ele puxa mais Para o fresquinho cítrico Eu acho Em vista do Benjoan Que é mais cremosinho Mais docinho Só que O que acontece O Altair Em vista dos dois primeiros Né Do D'Aguerlan E do Da Mercedes-Benz É Ele também é vendido Como perfume masculino O D'Aguerlan Ele não é vendido Como masculino Ele é vendido Como unissex E o Mercedes-Benz É vendido como masculino O Altair Por sua vez Enquanto perfumaria masculina Ele tem Aquele toquinho Aromático No fundo Que é muito comum Da perfumaria masculina Porém Tá bem discreto Tá muito discreto Eu mal sinto Esse toque aromático nele Mas no inverno Digamos Eu sinto um tiquinho Lá longe Mas nada demais Não é a nota principal Do perfume A nota principal Do perfume É a nota de baunilha E a nota de Praline É um perfume Que apesar das notas Quentes Assim Ele tem notas quentes Né Ele tem canela Ele tem Cardamomo Tá muito equilibrado Realmente Não é Tão invernal Assim Sabe Pra mim ele é versátil O Altair Ele é um perfume Versátil Já o Da Guerlain Eu acho Menos versátil O da Guerlain Eu acho Mais quente Mais Sabe Mais compacto Mais forte Em todos os sentidos O Altair Não Ele tem um leve frescor Ele tem mais versatilidade E o Altair Tem também Uma nota de flor De laranjeira Que eu não sinto No inverno De jeito nenhum Não sinto nada 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 Dessa nota Porém no verão Ela aparece Esquentou Quando esquenta A nota de flor De laranjeira Ela aparece Ela é Presente E ela se combina Com essa nota De Praline Que pra mim No final das contas É o que Deixou o perfume Infantilizado Eu pessoalmente Eu não sou fã Da nota de Praline Eu acho que O Praline Deixa o perfume Muito doce Injoativo Infantilizado Bobinho Eu não sou chegada Nessa nota Mas isso é uma questão De gosto pessoal E o que acontece Que no verão Fica muito evidente Enquanto no inverno As notas especiarias As notas abaunilhadas São o destaque Quando esquenta De verdade A nota de Praline Com esse toque De flor de laranjeira Deixou o perfume Um pouquinho bobinho Pro meu gosto Sabe Faltou aquela Ficou meio bobinho Então não amei Tanto assim Não Se eu tivesse que Comprar esse perfume Pra usar Eu acho que Eu iria preferir Usá-lo mais No inverno Porque eu acho Ele ficou mais Sofisticado Mais chique Eu sinceramente Gente Eu não consigo Achar chique A nota de Praline Não tem Ninguém me convence A achar chique Essa nota É bom Mas não é incrível Sabe Mas Eu entendo Perfeitamente Que essa nota Está super na moda Que agrada Muita gente Muitas mulheres Adoram Esse perfume Amam de paixão Esse perfume Usam esse perfume Assim como se fosse Perfume feminino Porque realmente Ele não tem Aqueles códigos Clássicos Naquele Da perfumaria masculina Ele não carrega isso Então é um perfume Moderno Que agrada Com certa facilidade Então gente Se eu tivesse Se eu tivesse que Resumir aqui Eu diria pra vocês Que o da Guerlain Seria um perfume Mais noturno O Mercedes Benz Eu diria que É um perfume Mais diurno E o Altair É da Parfum de Marli Pra mim Ele é o mais Versátil Que se encaixaria Em qualquer ocasião Agora Se eu tiver que falar O meu preferido É disparado da Guerlain Acho que quem Já O pessoal Já está acostumado Aqui já sabe Que com certeza Seria a Guerlain O meu escolhido Mas Eu vou dizer uma coisa Se você quiser Ter os três Tenha Se você tiver condição De comprar os três Compre Porque Eles são Completamente diferentes Gente No final das contas Apesar Dos três Terem a mesma proposta De terem notas Parecidas Do coração Das três fragrâncias Serem É Ser justamente A baunilha Com notas Incensadas E coisa e tal Pra mim São três perfumes Completamente Diferentes Então Assim Um não substitui O outro De jeito nenhum Infelizmente Seria ótimo Encontrar um substituto Pro Pro Guerlain Porque ele é bem caro Mas não Gente São três fragrâncias Realmente diferentes E se você É apaixonado Por baunilha E quiser ter tudo Tenha tudo Porque não vai ser Não vai ser Mais do mesmo Não Serão três fragrâncias Diferentes Uma pra cada ocasião E em torno Dessa coisa Da baunilha Então gente Essa é a minha resenha De hoje Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Até a próxima Bisu bisu Tchau